Eu não consigo descansar dizendo, no capítulo 1, que o reciclo do número 87, nada é impossível para Deus. A minha terra é entendida, não sabe. Nada é impossível para Deus. Eu só quero te dizer, a tua causa não é impossível, Deus é o meu braço. Eu quero pregar subordinado há um tempo. Ninguém para, pastor, quem está debaixo de uma promessa. Ninguém é poder para essa igreja. Está debaixo de uma promessa. Eu não tenho envio o Senhor, pastor. Mas só que Deus me trouxe aqui hoje para dizer uma coisa. Ninguém vai para esse ministério. Está debaixo de uma promessa. Esse ministério está debaixo de uma promessa. O que algo queira ou não queira, vai ter que ver esse ministério vencer. Vai ter que ver o foro, vai ter a casa vencer. Vai ter que ver a área, o pessoal desse ministério. O Senhor é o que soa, o Senhor é a Deus. É um prazer, o Senhor é o que soa. É um prazer, o Senhor é o que soa. É um prazer, o Senhor é o que soa.